A trajetória da vida pessoal e política da deputada Francisca Trindade, que faleceu há 20 anos, vai ser contada através de uma exposição, aqui na Praça do Povo, na Assembleia Legislativa do Piauí. A amiga e jornalista Margarete Leite é a curadora da exposição. Bom, essa exposição foi uma bela e necessária homenagem à Trindade, Francisca Trindade, que o Piauí todo conhece até hoje, depois de 20 anos de falecida, é um nome marcante na política piauiense. A Trindade começou muito jovem, começou ainda com 16 anos, atuar em pastoral do menor, junto aos movimentos da igreja, associação de bairro, depois ela foi vereadora, ela foi deputada estadual e, por fim, deputada federal. Infelizmente, nos deixou apenas com seis meses de mandato, senão ela seria hoje, talvez, ministra, até presidente do Brasil, porque ela era um foguete, né? Trindade era um meteoro, assim, que passou na Terra, talvez por isso que passou tão rápido. O meu trabalho de curadora foi fazer essa pesquisa, né? Essa coleta de fotos que, antigamente, se faziam bem menos fotos que hoje. Então, a gente teve uma busca pelos sindicatos, pelo diretório do PT, pela própria família e pela fundação Francisca Trindade, que existe essa fundação. Lá eles têm muito acervo. E aí a gente teve que fazer um tratamento bom nessas fotos, que muitas fotos estão em estado bem, já são fotos antigas, analógicas, e tivemos que passar para o digital e tentamos pegar, assim, a trajetória da carreira dela, né? Um pouco como vereadora, um pouco como deputada federal, deputada estadual, Trindade com os amigos e, principalmente, a Trindade popular, dos movimentos sociais, que isso era o marco maior da Trindade. A curadora explica que houve um amplo processo de pesquisa e tratamento das fotografias que estarão na exposição. Segundo ela, quem vier apreciar a exposição de Francisca Trindade vai poder conhecer um pouquinho da sua história e também se inspirar. Eu acho que vai trazer grandes emoções, principalmente as pessoas que conviveram com ela, né? Pessoas que têm lembranças da Trindade, que tiveram histórias com a Trindade. Mas é impressionante que nessa pesquisa que eu fiz, que nós fizemos, foi um trabalho de equipe, dessas fotos, eu encontrei um menino de 18 anos que sabia mais da Trindade do que eu. Ela desperta curiosidade, desperta interesse, ainda hoje, nos jovens.